Ontem a polícia militar e a CIP Mata Atlântica, a antiga KM, conseguiram prender um homem acusado de roubo de carro lá no estado do Espírito Santo. Houve perseguição na BR-101. Carol Amil traz os detalhes. Ontem pela manhã, um carro com placa vermelha licenciado em Linhares chamou a atenção de uma viatura da polícia militar. O carro estava parado próximo a uma agência bancária no distrito de Itabatã, em Mucuri. Ao pesquisar a placa do carro, os policiais constataram que o veículo pertencia a um taxista e havia sido roubado por dois homens no dia 10 de maio em Linhares, após uma corrida. O taxista foi abandonado sem roupas em uma plantação de eucalipto. A partir daí, os policiais iniciaram a busca pelos dois homens no distrito. Mas somente à tarde, por volta das duas horas, o carro foi encontrado. Dessa vez, havia apenas um homem a bordo que arrancou o carro quando os policiais deram a ordem para parar. Foi iniciada assim uma perseguição. O homem conseguiu sair do perímetro urbano e seguiu para a BR-101 no sentido Posto da Mata. Policiais da CIP Mata Atlântica foram chamados para dar apoio. Durante a perseguição, o condutor do veículo perdeu o controle, rodou na pista e bateu de frente com outro carro. Felizmente, os dois ocupantes do outro veículo não sofreram nada. Já Maxwell de Jesus, de 21 anos, natural de São Mateus, foi levado para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, em estado grave. Carol Amil de Teixeira de Freitas, para o SBN Meio Dia.